A temporada de festas juninas começou, comerciantes e consumidores perceberam que alguns produtos que compõem as comidas típicas pesaram mais no bolso esse ano. Segundo o site de pesquisa Mercado Mineiro, 43 itens apresentaram reajuste balança. A venda de artigos relacionados ao tema festa junina registra um aumento de 40% nesta loja de enfeites. São comercializados bandeirolas, balões, fogueira para decorar paredes e deixar o ambiente divertido. O item campeão é a bandeirola, que não pode faltar em uma boa festa junina, né? Mas temos também topo de bolo, balões para pendurar, esse aqui não causa nenhum problema. Enfeites de parede, como fogueira, personagens, muitas caixinhas. Desde assim do início, no final do mês de maio já começou. Então aqui já teve um aumento de 40% desses itens. Junho é considerado o mês mais festivo do ano e além das barraquinhas, das quadrilhas, um setor que fica movimentado é de produtos específicos e tem variação de preço. O amendoim é um deles. Esse amendoim vermelho comum que teve uma alteraçãozinha. Os outros estão normais, já tem um bom tempo, já há bastante tempo, que eles permanecem o mesmo preço. A explicação é, esse produto aqui é um produto que se produz mais, bem mais em alta escala. Esse produto, ele é menor, em menor quantidade de produção. Por isso, essa demanda de preço, um pouco maior aqui em cima desse amendoim comum. A segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, perdendo apenas para o carnaval. Alavanca setores múltiplos. São mais dias de festa e haja comida para manter a energia. A rapadura quase sumiu do mercado. O produto, ele teve essa dificuldade na colheita da cana, né? Muita chuva no ano passado, então atrapalhou um pouco a colheita. Então, a nossa região mesmo ficou praticamente sem rapadura nenhuma, sem cana nenhuma. O que estabilizou? Já está voltando ao normal, graças a Deus. Outros produtos, como o milho, a mandioca, também são bastante procurados. Cheiro verde para os caldos. Hum! Mas, nada iguala a venda de canjica ou pé de moleque. Comidas típicas do mês de junho. O dia é uma época, assim, favorável, né? De acordo com o clima, né? O amendoim, ele é mais vendável. O canjicão, ele é mais vendável. A rapadura em si também, ela tem uma venda bem expressiva, né? Para poder fazer os pés de moleques. E o povo gosta. O legal de percorrer essas lojas é que tudo que está lá na vitrine, a gente gosta, né? É, 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 é.